Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu tive que criar pra vocês um vlog no show do Matheus e Cauã em São Paulo e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, eu vou começar fazendo um tour pelo lugar pra vocês, mas antes se vocês gostam de vídeos como esse não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo e também de se inscrever no canal. Bom gente, o show aconteceu no Parque Ibirapuera em São Paulo no dia 11 de novembro de 2023. Esse show ele é uma campanha do Matheus e Cauã Nova que tá surgindo recentemente, ano passado eu fui também e também tem vlog aqui no canal pra vocês desse dia e é uma campanha que chama Praiou, então tá tendo Praiou em vários estados do Brasil, em vários lugares do Brasil e nesse dia foi em São Paulo. O dia estava típico de um Praiou, gente, 35 graus na sombra praticamente, era um daqueles dias mega quentes daquelas semanas que estavam fazendo. Infelizmente, não tinha o que fazer porque o show era no parque, no lugar alberto, então a gente tinha que aguentar esse sol. O show começava às 5 horas da tarde, 5 e meia, e eu cheguei meio dia pra ficar na grade e eu fiquei lá na grade, levei a minha canga, coloquei no chão e fiquei bem pertinho com os meus amigos. Nessa hora eu tava gravando pra vocês um pouco das comidas que tem por lá, então normalmente eles fecham com algumas barracas de comida e aí vende bastante coisinha gostosa pra comer por lá. Vale lembrar que as coisas não são nem um pouco baratas, desde comida até acessórios. O chapéu que eu comprei, por exemplo, custou R$80, o óculos R$30 e o copo que a gente comprou também foi R$20. Então, é bem caro, a gente não comeu por lá, a gente comeu bastante antes de ir e levamos bolacha, salgadinho, porque era permitido entrar com pelo menos 2 pacotes de bolacha, né? No máximo 2 pacotes de bolacha, garrafa de água lá, cada uma era R$7, mas nesse dia, por conta do calor, quem tava ali perto da grade, não conseguia sair por conta do show, por conta da quantidade de pessoas, os bombeiros estavam dando bastante garrafa de água gratuita. Bom, e aí chegou a hora do show, gente! Gravei pra vocês. Nesse dia teve gravação de DVD, então eles gravaram o DVD do Praio em São Paulo. Eles são maravilhosos, eu fiquei bem pertinho deles. Como eu disse, eu já tinha ido num show antes. Eu preferi o do ano passado, pra ser bem sincera pra vocês, eu acho que gravação de DVD é bem cansativo, tudo tem que dar certo, tem que repetir a mesma música várias vezes pra sair no DVD. Mas é uma experiência que valeu a pena de ser vivida pelo Matheus e Cauã. E aí na gravação do DVD, eles fizeram uma música com o Tiaguinho, eles fizeram uma música com vários artistas, então depois veio a Maiara e Maraíza. Gente, fala sério! Elas são incríveis, cantam super bem e foi uma mega participação. E essas participações, elas cantaram tanto a música lançamento com o Matheus e Cauã e o Modão, que é essa dupla, enfim, esse artista que tá fazendo sucesso. Então, foi muito gostoso, foi um dia muito bom. Também chamaram o Livinho, a Ludmilla e a Luísa Sonza. E aí eu gravei um pouquinho deles pra vocês. E aí E aí E agora eu vou deixar pra vocês algumas fotos, como eu disse, o evento chama Praio, e aí eu quis fazer um look bem vibe praia mesmo, esse chapeuzinho sem querer acabou combinando muito com o meu body que eu comprei justamente pra ir nesse show, ele é um body lindo, 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 laranja da cor do verão, minha maquiagem também tava maravilhosa, coloquei algum brilho, apesar do calor, gente, foi um dia maravilhoso e que eu com certeza faria de novo, porque Matheus e Cauê é minha dupla favorita, eu fui com o meu namorado, como eu falei pra vocês, e um casal de amigos nossos. Mas então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo, um big, big, big beijão e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí